Que banda é essa aí, cara? Não quero jogar um pouco? Jogou! Não quero jogar um pouco? Jogou! Não quero jogar um pouco! Jogou! Não, 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 não. Parou de perder? Diga! Que escurado já, né? Só vai estar vendo já. Aham! Não estou brincando. Estar fazendo tudo, você vai lá? Isto, não consigo, não consigo! Claro! Para, para cantar? Aham! Quem sabe a gente? Então vamos ginger, o estilo dele! O estilo da CTA ou da Universal? Tá... Tá... O que você já tem no seu caderno? Eu faço o mesmo trabalho disso aqui, ó... E esse fumo aqui que você conhece? Fumo aqui? Ah, isso aqui? Ardo! Odeio! Odeio de um alvado. Ah... Odeio de um alvado. E depois tem o outro fumo lá, né? Ah, não. O outro? Tem o outro. É mais forte. É o preto igual tu. Ah... O preto é o barco. Já estava a ter foi o outro. Vai ser gostado. Vai ser gostado, vai ser gostado. O futebol lá vem aqui também. E aí, e jogue lá? Eles tão jogando, né? Vai lá, eu tô parecendo. Esse é a variedade que você gosta. Ah, é? Ah, esse aqui é o especial do Oriente? Do Oriente. É... Nós... É o... Isso aqui da CTA, né? CTA, sim. CTA, sim. Isso, eu não cheguei no mercado. Não vai querer ter taques verde hoje? Deu de sonho! De mate! Também de azul, mano! Não toque a viola! Não, só o casaco! Não toque a viola! Toca a viola pra tocar a moto! Toca o menino! Eu sou o Curitiba! Eu sou o Curitiba! Não, toque a viola! Não, não sei tocar! Não toca, mãe! Não, não sei! Toca! Mas eu não aprendi com o te tio! Não aprendi com o te tio! Mas eu to louco! Tu toca só com o Dutra? Dutra! Ele não quer tocar! Guarda o instrumento! Não toca ele pra nós! Escutar! Foi uma família! Para! Eu quero! Vai dar o Marcel lá! E seu Bisca, né? Bida! Seu Bida! Seu Bida! Seu Bida! Seu Biba! Seu Biba! Seu Biba! Tá onde? Tá ali no caso! Mas sério? Chamei ele ali, bom! Não deu uma moto aí! Tem viola! Porque ai do braço! Não tem cavo, franico! Não é cavo, franico! Franco! протylçao! hahahaاد Turma compridaauta do depojo do Tati